O Ministério da Justiça e Segurança Pública multou em cerca de 12 milhões de reais a cervejaria Bacher devido à contaminação de lotes de cervejas que matou 10 pessoas e deixou ao menos 14 com sequelas no final de 2019. De acordo com a Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a empresa infringiu os princípios de garantia à saúde, segurança e a boa-fé dos consumidores e ainda incorreu na falta de um chamamento correto chamado RICOL para orientar os clientes a parar de comprar e ingerir seus produtos. A Bacher agora tem 30 dias para pagar a multa sob pena de inscrição do débito na dívida ativa da União. Na época do episódio marcado pela contaminação da cerveja Belo Horizontina, investigações da Polícia Civil de Minas Gerais confirmaram a presença da substância dietileno-glicol usada no processo de resfriamento da bebida. A contaminação fez vítimas em Belo Horizonte e também nos municípios de Nova Lima, Pompeu, São João del Rei, São Lourenço, Ubá e Viçosa. A Senacom informou ainda que os valores a serem pagos serão repassados ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça, com o objetivo de reparar danos causados ao meio ambiente e ao consumidor. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina.